E aí pessoal, voltamos aqui e hoje estamos gravando aqui a quarta parte da madrugada, meu Deus, seguidamente E na última parte nós chegamos aqui, nada mais nada menos do que o castelo da família Battles Isto mesmo, a liagem dos Battles, altamente antiga Olha só Será que existiam vários castelos da família Battles? Porque... Não sei né Talvez isso explique o fato do castelo ser diferente, talvez essa aqui é uma outra família Battles Que não tem nada a ver com a primeira família Battles né Que é aquela lá do Clocktower de Nintendo Que tem a Mary Battles e o velho lá né, que ela aprisionava Talvez aquela seja uma das linhagens Talvez essa aqui, desse jogo já é outra linhagem né Por isso que o castelo é diferente Mas também é localizado aonde? Na Inglaterra Inglaterra não, em Londres né Ou será que é Inglaterra? Não, se eu não me engano é em Londres que se passa essa história desse jogo aqui Estou meio alto e me confundindo, mas é isso aí Vocês entenderam né O que é isto? Manga véio Que mangá das horas é este, vamos ver Manga véio Manga véio O que é isso? Só tenho uma coisa a dizer Ai meu Deus Velho doido Resumindo aqui O velho falou que Saiu investigando lá pela Europa Por três anos Que ele saiu, sumiu da casa dele por três anos Que isso nós vimos lá no começo E aí Ele andou, andou, andou Até arregaçar todo o sapato Até achar, até tentar encontrar O castelo da família Barros, mas ainda não achou E ele veio atrás daqui Pra descobrir o mistério do triângulo Que é aquele negócio lá das três letras A, N e D Ele está tentando descobrir isso aí E ao mesmo tempo Ele está se perguntando se ele vai conseguir também fazer o ritual ou não Porque ele ama muito a Alice e tal E ele quer muito se tornar Uma única ama com ela Errou, cadela Vou fugir Sai Você está mexendo a paciência Vagabundo da mini saia Aqui nada de suspeitável Vamos olhar e minar o mapa Olha que grotesco Vamos lá Aqui deu uma passagemzinha Penhasquinho das horas E se penhasca você não pode cair Né Ainda bem Como que é o zoom nesse mapa aqui? Não dá pra dar zoom Achamos mais uma emblema N De não sei o que está acontecendo Dessa bosta aqui Desse caralho A vagabunda está passando Vem cá piranha Maldita mão amada Tome vagabunda Tomou pelo lado de dentro da Estante do livro da parede de dentro de trás Se lascou Não sabe nem o que atingiu ela Trouxa Agora vamos sair daqui dessa merda Correndo Voando E agora me dispõe A gente tem que ir Ah tá Já me lembrei Trouxa Olha aqui das horas Aqui A luzinha das horas está passando aqui Pelo meio dos livros Será que tem um lugarzinho aqui mais adentro? E a parina Sabia que eu precisaria aqui Ai Trouxa Olha o ventinho O ventinho já subiu a barra Agora nós temos que fazer o que? Nós temos que usar as pedras que nós pegamos Primeiramente você vê aqui É estranho fazer quebra-cabeça com o inimigo perseguindo nós né Não faz muito sentido Tanto é que no Demento você não pode fazer isso né No Demento você não pode fazer nada Quando os inimigos estão te perseguindo Muito realista Execução agora Execução agora Só as estátuas aí Violãozinho do demônio Duas estátuas malignas subiu Vamos utilizar os emblemas que nós pegamos aqui Duplict Cara a boca E o outro aqui Olha lá a boca menina escrota Duplict Violãozinho do cão Olha a navalhinha Meu Deus Muito chique este barulho Ai estou com medo de morrer Estou com tanto medinho Que eu vou dar outro save aqui Ai ai Daqui a pouco estamos zerando Acho que a gente consegue zerar com umas 4 horas Muito curto este jogo Vamos lá Vamos lá Essa parte muito das horas Corredorzinho das armaduras satânicas Por enquanto Nada está ocorrendo Por enquanto está tudo tranquilo De boa Ai que salãozinho das horas Meu Deus Ai Portinha trancou sozinha Não tem como sair dessa salinha Oh Sala chique Vixe Senhor Barros Ai meu Deus Esse velho Que maligno Ai quem será que é esse velho escroto Aqui em japonês eles colocam Marquês Barros que fala né O japonês é Marquês Barros E no americano ficou Lord Barros Senhor Barros né E essa é a sala dele Era no caso né Esse é o mistério do triângulo Que o vovô da Alice estava descobrindo Que são essas letras aqui né A salinha do velho aqui Para desenhar outros mangás Que ele tem uma dessa Olha esse quadro meu Deus Quadro chique da porra E parece que o velho está se mexendo no quadro né Conforme você anda É muito realista esse quadro aí Que bizarro O que é isto Peguei rampeira O último emblema Emblema D de Demeto Maravilha Livro das entidades Musiquinha linda O ritual de compromisso Outra cartinha no meio do livro Aí gosta de falar em velho Contra Contra E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Muito grotesco isso aí. Altas filmagens. Trouxa, foi pego. Ai, seu maldito, você está me dando trabalho, seu desgraçado. E para de brincar com esses demônios. Socorro, Alissa, socorro. Está sentindo o ventinho passar pela budinha. O velho falou o que mesmo ali? O velho falou que achou o castelo, né? E começou a descobrir que ele era ancestral da família Barros. Parece que falou ali que tinha um cara chamado Billy Brown. Que ele era ancestral do velho, né? O vô da Alissa. Já mesmo ele age de sangue. E ele descobriu pesquisando outras pesquisas. Que ele também tem ligação com a família Barros. Ou seja, ele é descendente da família Barros. E esses três, essas três letras aqui, significa Dick, Nancy e Alissa. E também significa o nome de três pessoas da família dos Barros lá atrás, né? Que é Ann, Dan e não sei mais o que lá. O N, Dan e não sei quem é o N. Sei lá. Deixa eu ver se no arquivo mostra. O velho falou, né? O velho falou muita coisa nessa bosta aqui. Caralho. Mano e Mono. Será que foi isso aqui? Foi isso aqui? Foi isso aqui? Ou não? Ah, Nery. Nery, Ann e Dan. Olha só. Duas referências do Clocktower de Nintendo, né? Ann, a menina lá. Uma das meninas que é amiga da Jennifer. E o Dan, que é o Homem-Tesoura também, né? Que é o irmão lá, deformado. Que é o... Que aparece no Clocktower 1, continuação. Olha que misterioso. Então, esse aí são as três pessoas da geração dos Barros, que são as três letrinhas, né? São esses nomes aí. Tô escutando chuvinha na minha janela. Tô escutando chuvinha na minha janela. Mapinha das horas. Tomara que não arregasse tudo de chover e nem acabe a luz. Porque senão eu vou ficar triste. Aqui o botãozinho das horas. Kakushi Switch ga, não sei o que, la. Sareteiro wa. Oshimasu ka. Ira querer apertar este botãozinho das horas escondido. Sim, arigato. Oh. Violazinho do cão. O terceiro pilares em Supremo Secreto. Aí sabe, hein? Que beleza. Violazinho do demônio. Só pra liberar a portinha. Que bosta. Agora uma coisa grotesca está acontecendo. Agora veja. Uma machada desce e você morre. Então, se você não tiver pedrinhas protetoras, você se lasca. Aqui temos vários elevadorezinhos, muitos das horas. Que leva a nós para o subterrâneo da passagem de baixo da prisão satânica do castelo. Deixa os me ver. Bloqueadamente trancada. Esse lado de cá eu acho que não tem nada. Trancada também. Peguei o caminho errado, mas tudo bem. Nada de mais aqui. Subo de volta. Aquele é um dos elevadorezinhos que funciona da Zona Mate. Quer dizer que é o caminho certo, né? Uma musiquinha. Completamente satânica. Abre uma porta. Estamos no subterrâneo. É mesmo, né? Todos os castelos têm uma prisão. Muito bizarro. Agora o outro caminho está por aqui. Quantas... Calma aí. Ah, não. Acho que é pra cá. Quantas pedras eu tenho? Tenho duas pedras. Sori da Kedeidaro. Será que só essas duas já tá bom? Sei lá. Eu acho que é isso aqui. Não tenho certeza. Eu me confundo com esses bichos aqui. Uma caveira velha podre que ficou aqui por mil anos. A porta toda mofada velha. Aí sim. Agora nós vem por esse pra economizar caminho e economizar pedra. E sobe por esse. Agora é o último elevadorzinho que nós vamos pegar. Aqui embaixo é só duas portinhas pra ele se liberar. Passe correndo, menina. Tomei na banha. Mais uma espada e eu choro. Já vamos encerrar. Daqui a pouco. Tem coisa aqui. Outra caveira velha fedorenta. Agora aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Olha. Você vai ter que correr tudo isso. Coloca os braços pra trás e corre que nem o Naruto. Em 2.1 segundos. Se você demorar um pouco e ficar preso nessas paredinhas, você se lasca. Tomou na saia. Funcionou. Trouxa. E aqui tem uma câmera boa. Para tudo se analisa. Para tudo se analisa. Que belezinha de visualização. E aqui outra ceninha que eu acho muito legal. Ai, seu viado. Eu tô causando com a cara de trouxa do Denis. O que bom está nesse goetano. Oi, seus malditos parêquistou. Agora se vai ver, malditos dormi. Aí gosta de gritar, hein, caralho Era apenas um fantoche da marionete do cão Agora vamos começar essa bosta de novo Parei que isso Meu Deus Que mentira da porra Ali sem choque, ó Se esquivando e se caindo sozinha E se freneticando e sinhando Totalmente doidona E é isso aí Vixe, eu vou ter que ser rápido aqui, hein Aqui fala da origem deles, né Do homem tesoura e da mulher tesoura Que eles eram altamente viciados por lâminas E faziam altas torturas com as pessoas Que eram as vítimas, né E a origem deles não é muito conhecida Mas parece que eles vieram da Ásia Por isso que eles têm uma aparência de japa Super dasora Uma porta velha podre Regaçada Aqui dasora Agora, olha essa sala aqui Eita porra Lembra? Muito grotesca Com a conectação da mansão da Lisa Arissa no Eniki É o diário ilustrado da Lisa, né Olha, aqui nessa época A Lisa não sabia escrever kanji, né Porque ela era criança ainda Então essa aqui se você consegue ler de boa Só usando hiragana e katakana Que é os alfabetos jabas tradicionais Olha o desenho que ela fez ali Super secreto Tem que dar save Violãozinho do demônio O que eu podia imaginar Uma coisa secreta assim Olha, vários desenhos da Lisa Que ela fazia Muito dasora Olha a esconderijo secreto do vovô, hein Cabaninha Suprema E sabe Ser um velho secreto Cheio dos mistérios Altas subição Nossa, uma cena muito dasora Vai começar agora Muito suprema essa cena E vai ser uma daquelas lá Que tem um gráfico super melhorado Sabe Quer dizer, vai ter duas Uma com gráfico tradicional Não muito bom E outra com gráfico supremo Super lindo Vamos apreciar Ai, que não acredito Que eu vou ter nessa salinha velha Que bosta Ah, meu Deus Caralho, Lisa Essa é doidona Fica toda doidona Loucona Fiche O ticha O ticha O véio Caralho, véio Satânica você, hein O véio lá da tela satânica Fica toda doidona Fica toda doidona Mãe, irmão, tudo é você que fez! Quatro anos no tempo, a balanço de coroce e ameaçou! Eu sou um homem de sua vida, Aresça e a sua família e a sua filha de sua filha! A sua filha bonita filha Aresça, Eu sou a mão de sua filha de naipe. Não é isso mesmo. Você vai sempre estar com a Alissa. Vá, vó, 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 vó! Vá, vó, vó, vó! Vá, vó, vó, vó! Vá, vó, vó, vó! Vó, 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 vó! Vá, vó, vó! Vá, vó, vó! Vá, vó! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?